Sobre música independente, selos, festivais e um corre inimaginável. Então, hoje eu conversei com o Jonas, meu brother aqui do selo Honey Bomb Records do festival Enxame aqui de Caxias e foi muito massa, a gente conversou sobre o corre da música independente, sobre o selo, sobre festivais, sobre networking, sobre pessoas, sobre redes, sobre século XXI, fluxos, enfim, foi uma conversa bastante filosófica também bem massa, ele é uma pessoa foda, então é isso, esse é o primeiro vídeo, como vocês sabem, as entrevistas são divididas em três vídeos, então esse é o primeiro, depois vai ter o segundo, o terceiro, com os dois dias de intervalo entre os vídeos, e é isso, aproveitem aí, fiquem com o primeiro vídeo, falou! Vendo muito, os pequenininhos, eles não escapam da minha visão, entendeu? Eu sei, tipo, só que ao mesmo tempo, se o cara fosse abraçar tudo, assim, o cara seria, de novo, aquele, aquele grande, big boss, se o cara não passa a ser ele mesmo, tipo, se não tem, se não tem aquele, a resposta, se tu não acha, tu vai ser substituído por uma máquina, logo, logo, entendeu? Tipo... Vamos se cumprimentar, assim, como se a gente tivesse chegado agora, não conversado nada. Primeiro, eu queria que tu se apresentasse, assim, falasse um pouco, tipo, quem tu é, o que que tu faz, na música, qual a tua experiência, sua religião, no que tu acredita, não, tô brincando, vai na boca. Eu sou Jonas, tenho 29 anos, quase 30 anos, bom, sou músico, quase que autodidato, assim, porque meu pai também é músico, meu avô também era músico, tenho uma família do lado do meu pai, praticamente, de pessoas que curtem muito música, e também estudei comunicação, né? E eu acho que as duas coisas, até, elas se... são parecidas, assim, porque música, pra mim, é uma forma de comunicação também, então, de alguma forma, eu acabei juntando as duas coisas, assim como tu também. E tu trabalha como produtor, e como curador, e como, enfim, explica um pouco das tuas iniciativas na música, assim, e no que que tu já enfiou teu bracinho, assim, pra trabalhar. Da música, além de ter tocado em várias bandas, eu sou produtor, mas não o produtor musical, é o produtor executivo. Comecei fazendo isso com a Catavento, que foi a primeira banda a ser lançada pelo selo Honey Bomb Records, e através desse selo, então, eu consegui... eu comecei a experimentar essa... a junção entre a música e a comunicação, né? E trabalho com montagem de som, assim, né? Mesmo na... Na função de produção mesmo, assim. Na função de produção, é, tipo, um hold, um técnico de som... Tá, e o fato de tu ter estudado comunicação, como tu falou, tu acha que isso fez muita diferença pra o quanto as coisas rolaram? Porque muita gente já começou selo, muita gente já... Muita gente é músico e tal, e as coisas não necessariamente acontecem pra essas pessoas, tipo, não tem um alcance legal. Tipo, o selo Honey Bomb tem um alcance legal. As coisas que te acontecem, que partem daqui, tem esse alcance. O quanto tu acha que, tipo, ter estudado comunicação ajuda nisso? E se tu acha que, sei lá, que o músico e o artista independente deveria olhar um pouco pra isso e ter pelo menos um tino, assim, de se preocupar, claro que pelo menos por um tempo com isso, mas que isso pode ajudar, assim, não sei qual a tua visão sobre... Eu acho que ajuda, assim, agrega muito dentro da comunicação do curso que eu fiz. me ajudou porque, tá, eu aprendi a escrever determinado texto, chegar numa pessoa de determinada forma... É, ou até a saber que dependeria de uma pessoa pra espalhar isso pra mais pessoas, tipo, né? Isso, de um ambiente, assim, né? É, fala isso. O cara que eu mais curto no filme Matrix é aquele cara que tem várias chaves, é o chaveiro, aquele japonês, sabe? Tipo, eu meio que tentei fazer esse papel dentro desse coletivo que a gente fez, assim, porque não fui só eu, assim, porque o que ajudou também foi o conteúdo musical foda, né? Só trabalho com banda que eu levo muita fé em coisas que eu sou fã, assim, tipo, a Catavento eu sou fã, eu, tipo, levei muita fé com os Cubai e outras bandas, Descartes, então o material humano e artístico, o conteúdo é uma coisa que faz a diferença, além do conteúdo artístico, isso é massa, eu tenho, tipo, sou rodeado por artistas visuais incríveis, tipo, sei lá, posso citar cinco, seis pessoas que são inacreditavelmente foda, assim, nessa questão visual, tanto na questão do vídeo, quanto na questão das artes visuais, então, tipo, foi um meio em que eu tava inserido, em que eu fui uma das pecinhas que tinha uma visão, alguém tem que fazer esse trabalho, assim, né? E é um pouco do, do, do relações públicas também, sabe? Tipo, essa coisa de saber em que meio a gente tá inserido, assim, então isso fez a diferença. Eu acho que tem, tem isso que tu falou, assim, tem a parte, às vezes o cara não manda nada, não sabe nada de comunicação, mas a música é muito boa, e boca a boca ela vai chegar em algum momento ou outro ela vai chegar, e aí tem o cara que manja muito de comunicação, mas a música é fraca, então ela, ela, na minha visão, a música quando é fraca, ela chega, mas ela bate e volta, assim, ela não entra. Se o cara tem a música foda, e tem essa ajuda de, sei lá, de alcance de comunicação, isso, bah, ganha um poder muito foda, né? Olá, você? Olá. 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 Obrigado.